Nada vai afastar os teus braços Dei o amor que eu vou Não confiei em Deus Nada vai afastar tua glória De quem te viu passa a te ver E te conheces Só tua morte pode rodar O destino que não te foi Só tua vida traz a esperança De ver tua glória em mim Só tu és santo Só tu és santo Não há nada melhor de mim Não há nada melhor de mim Só tu és santo 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 Não há nada melhor de mim Só tu és santo 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 Só tu és santo